Gente, bem-vindos ao terceiro tempo da nossa vigésima aula. E hoje nós vamos falar dos gêneros dos substantivos, né? Em inglês, gender of nouns, ok? Vamos lá. Aqueles recadinhos de sempre, né? Curta, comente, compartilhe. Se quiser participar das nossas aulas, tem a descrição do vídeo. Se quiser acessar o material, está na biblioteca lá. Aqui tem o QR Code e também tem o link lá. Gente, em inglês, há três gêneros substantivos. Masculine, feminine, and neuter. Ok, Aquino? Masculine, feminine, neuter. É igual em português. Masculine, feminino e neutro, né? Tranquilo? Tranquilo. Tranquilo. Aquilo, gente, não vou nem... Masculinos, os que dão nome às pessoas e animais, né? Men, doi, né? Bull, dog, tal. Femininos, dão nome às mulheres, né? Woman, girl, hen, né? São neutros os substantivos que dão às plantas, animais, né? Coisas animadas, né? Cujo sexo não pode ser diferenciado. A simples vista, né? Flower, house, sun, moon, tal. É igualzinho em português, né, gente? Não tem muito... Alguém sabe o que é hen? Não, né? É, não. Henna é galinha, tá? Galinha. Tem chicken, que é o frango, né? A carne. E henna é a galinha mesmo, a galinha do quintal. Beleza. Vamos lá. Existem três maneiras de se indicar o gênero, tá? Três maneiras. A primeira é a palavra diferente para cada gênero. Bachelor, maid. Spinters, spinster, maid. É muito usado isso, não, né? Bachelor, gente, é o solteirão, aquele cara que não casou, né? Spinter, spinster, maid. É a mulher que não casou, mulher solteira, né? Brother. Então, vocês estão vendo aqui. A palavra é diferente para cada gênero. Então, brother para irmão, sister para irmã. Bull para touro, cow para vaca. Cock ou rooster. Coque, geralmente eles não gostam de usar coque, não, que pode ser um palavrão também. Eles usam mais para galo, rooster, ok? Rooster. Então, é rooster para galo e hen para galinha, né? Father, mother, lord, lady, son. Então, são esses que a gente, né? Tem que decorar os dois, né? Não tem outra alternativa, né? Esse é interessante aqui. Son, daughter, nephew, sobrinho, e niece, sobrinha. É interessante que para prima e para prima não tem. Prima, só tem um. É um comum de dois gêneros, que é cousin, né? Prima. Mas sobrinho tem, nephew, e niece, niece, niece mesmo, tá? Uncle, tio, aunt, tia. Husband, marido, wife, esposa. Ficou separado aqui, né? Grandmother, avó, grandfather, avô. Mister, mistress, né? Senhor, senhora. King, great, queen. Isso aqui é bem tranquilo, né? Palavra é diferente. Mas... Então, nós, para saber o gênero de um, tem que conhecer os dois gêneros. Não tem outra forma, né? E daí existe mais um outro tipo lá que a gente nem usa, né? Billy goat, body, nanny goat, cabra, né? Aqui é o body, né? Billy, nanny, né? He goat, she goat, né? Eu nem conhecia isso. Man servant e maid servant, que é o criado, né? A pessoa lá, o mordomo, né? Mordomo. He bird, he, né? O urso, né? Ele e o urso, ela. Não vamos nem dar muito papo pra isso aqui, não, né? E o terceiro caso, gente, são os casos de acréscimo, né? De terminação. Author, authress. God, goddess. God, né? Deusa, né? Vocês conheciam isso aqui? Goddess. Her, herdeiro. Her... Não. Esse aqui eu não... Eu vou acertar essa pronúncia. Essa pronúncia aqui tá parecendo cabelo e não tá certo, né? Não tá certo, não, tá? É, 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 parece. Vamos lá. Ó. Olha pra vocês verem. É. 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 Tá vendo aqui no inglês britânico, Paquinha? Que interessante. É. Tô ouvindo. É. 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 Então é a leoa. É a pronúnciazinha matrila, né, gente? É. E eras. Eras. Ok? Eras. É. Lion. E lioness, né? Então, a leoa a gente acrescenta, né? O S, né? Poet. Poetas. Actor. Actress. Hero. Heroine. É. Ok? Sultã, sultana. Não importa. Profet. 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 Profetess. Não conhecia também. Price. Prices. Ok? Tranquilo, né, gente? Acrescentando um sufixo, né? Aqui tem interessante. Aqui é uma curiosidade só. Bridge groom or groom é o noivo. Mas esse noivo aqui, aqui, né? Aquele noivo que tá na hora do casamento. Tá entrando na igreja, entendeu? Eles têm uma diferença. É. Lá eles têm uma diferença. É. Quando as pernas começam a tremer, tá certo? Exatamente. Aqui é bride groom, né? E a feminina é bride. Bride é a noiva lá, vestida, né? Com a tiara dela. Entendeu? Entendeu, Lígia? Como é que funciona? Entendeu? Não dá. Quando chega na hora da cerimônia mesmo. Na hora da. Na hora do tremor nas pernas lá, né? Então, e agora, o noivo, né? O noivo de ofício, né? Aquele noivo e a noiva é fiancé. Olha pra vocês verem. Palavra francesa com acento e tudo aqui. Olha pra vocês verem. Olha pra vocês verem. Olha pra vocês verem. Olha pra vocês verem. Fiancé para homens e fiancé para feminina, para mulheres. Olha pra vocês verem que coisa horrorosa, né? E a pronúncia é a mesma. Fiancé. Fiancé. Certo? Isso aqui é o noivo, né? É o noivo, né? Aqui... Muito atrasada eles são. Então, é só uma curiosidade. Widower... Widower... Widow... Widow, né? Acho que é Widow mesmo. Eu nem... Tanta pronúncia, gente. Nossa senhora. Tanta pronúncia, né? Tem hora que a gente fica meio perdido aqui. Mas é assim mesmo. Faz parte. É Widow. 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 Bem fácil, né? Widow. De ovo, né? Widow. 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 Muito fácil, muito fácil, né? Não vamos nem perder. E a feminina é Widower, né? Widower, né? E tem, gente, como nós, também tem palavras que são do mesmo gênero, né? Artist, orphan, cousin, da prima, né? Parent, pais, né? Fault. Fault, eu não lembro o que é que é a nome. Dirt, baby. Poupil, pig, elephant, cat, fox, sleigh, monarch. Deixa eu ver o que é que é Fault, né? Eu esqueci o que é o mesmo de cabeça. É muita palavrinha também. Barco? Acho que é um tipo de barco, né? Tem Bolt e Fault, é um tipo de barco aqui. Ah, eu acho que deve ser até Bolt, tá, gente? Acho que deve ter que digitar, porque não achei a palavra, não. Não tem essa palavra aqui, não. Deve ser Bolt. Depois eu acerto isso aqui. Não importa, né? O que é Poupil? Poupil é o pupilo, né? É o nosso pupilo aí, o aluno, né? Uma coisa assim, tá? Slave é escravo, né? Foco é raposa, monarca é monarca, ok? Agora, interessante é isso aqui, ó. Interessante aqui. Personificam-se como sendo masculinos. Então, esses fenômenos da natureza, paixões violentas e ações violentas, o tempo, o dia e tal, não. Wind. Então, vento é masculino. River, mountain, ocean, storm, thunder, sun, summer, autumn, winter, love, fear, despair, murder, war. Certo, gente? Então, esses fenômenos da natureza, as paixões violentas, né? Essas coisas assim, né? Love, né? As estações do ano também, então, são masculinos. Vamos ver os... Aqui embaixo tem as traduções, né? Femininos. Tudo que implica fertilidade, inspira amor. Mulher é mulher, não tem jeito, né? A gente tem que tirar o chapéu, né? Implica fertilidade, amor, sentimentos delicados, paixões, artes e fama, né? Moon, air, hope, justice, pride, faith. Humility, fame, liberty, victory, philosophy, religion, prosperity, night, morning. Então, é só mesmo pra gente conhecer, né? Os navios, gente, são femininos. Eles chamam de navio, né? Navio, lá eles chamam de air, usa feminino, entendeu? E os veículos também, máquinas, também são femininos, né? Os motores lá tratam o xil. Uma curiosidade só. Então, encerramos o nosso terceiro tempo. O que é o que é? Legenda por Sônia Ruberti